Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Trollando golpistas do WhatsApp, parte 2. Lá do Yuri Louco, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, é a continuação daquele primeiro vídeo que nós já vimos aqui no canal, então só bora, bora... Caraca! Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, porque eu quero ver como é que vai ser essa segunda parte aí dos outros camaradas que ficam fazendo merda aí, querendo ganhar dinheiro fácil, mas costa da pessoa que é inocente, mas que também deveria pegar um pouco mais de informação, mas enfim. Bom, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, Tesa Poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro rearte, é claro, depois da vinheta. Valeu! E aí, gente, mais um vídeo trolando golpistas no WhatsApp, que vocês amam tanto, e, mano, hoje nós vamos trollar golpistas, mano, vamos trollar muito golpistas. E é isso aí, mano, então vamos trollar esses caras que ficam roubando a gente aí, beleza? Olá, tudo bem? Gostaria de comprar um produto com vocês. Atenção, trabalhamos somente com produtos originais, 100%. Importados, Apple iOS, nota fiscal, garantia, todos os acessórios, forma de pagamento, Pix, bababá, bababá. Olá, quais são os preços dos aparelhos? Olá, boa noite, tudo bem? Acesse o nosso catálogo para mais informações e preços. Tem catálogo também, olha só aí. Parece verídico. Ah, tá bom, 3 mil reais. Golpe certeza, golpe na cara dura, mano. Vou querer o iPhone 12 Pro Max. Mano, eu vou pedir um iPhone 12 Pro Max, mas por um preço que tá diferente no catálogo, só pra ver se ele presta atenção, mano. Vamos lá, vamos lá. Vou querer um iPhone 12 Pro Max por 3 mil reais. Sim, temos disponível à vista. Com desconto, parcelamos em até 12 vezes. Vai na caixa com todos os acessórios, nota fiscal emitida no seu nome, após a compra e garantir um ano pela Apple. Mano, o cara nem prestou atenção no preço, tá ligado? O cara só quer o dinheiro, mano. Me passe o Pix, por favor, para eu realizar a compra. Vamos ver se o cara... Mano, não é possível que o cara não vai perceber que nem até o valor errado eu falei, velho. Não é possível, mano. Irei enviar nossa chave Pix em nome da blá 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 blá, nossa titular responsável por receber o valor dos produtos. Após a compra, me envia o comprovante, blá blá blá, blá blá blá, tal. Ele quer as coisas, né, pra enviar. E aí, qual que será pra ganhar a partir das 9 horas? Aí o cara manda um e-mail que a chave... Ai, 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 ai. Meu Deus, manda um e-mail do cara. É um monte de letra e número aleatório, tá ligado? Chave para a efetuação da compra. Enviei pro pagamento. Chegou aí. Agora eu vou mandar uma imagem de um Pix falso pra ele, mano. Com mil reais, cara. Pegou um Pix falso aqui. Me envia o comprovante, por gentileza. Agora eu vou mandar o comprovante falso aqui. Vamos ver se ele cai. Está aí o comprovante. Vou fazer os outros dois Pix. Manda o comprovante falso melhor, kkkkk. E tu faz uma loja falsa melhor, golpista safado. Tá achando que sou trouxa? Você, eu não sei, mas os outros são. Eita, o cara acabou de falar que os outros são trouxa. Você vai ir pro inferno, sai dessa vida e vai trabalhar. Fica fazendo os outros de trouxa. Tu não tem medo de sentar do lado do capeta, não? Mano, eu tô indignado com o que ele falou, velho. Você, eu não sei. Mas os outros são. No caso, trouxa. Tá chamando os outros de trouxa, que cai no golpe dele. Medo, eu tenho de passar fome, amigo. Com capeta, me resolvo depois. E vai trabalhar, não dá dinheiro. E tu não tem medo de deixar os outros passando fome com esses golpes, não? Vai se lascar, safado, pilantra. Tu tá sendo... Mano, ele tá sendo educado pra caraca. Mano, depois que o cara mandasse esse papo pra mim, mano, eu ia xingar ele de todo enquanto é nome, na moral, mano. Eu também. Pobre comprar iPhone 12 é o que mais tem, cara. Pobre compra tudo que não pode. E você sabe disso. Risadinha, risadinha, risadinha. Por isso que quem é pobre compra em loja física. Não fica com o porcentado fazendo compra pela internet. Uai. Com a lógica disso? Teve lógica nenhuma, cara. Trollando outro golpista. Oi, tudo bem? Em instantes iniciamos seu atendimento. Bora ver os preços aqui, mano. Digite opção desejada. iPhone 12, 128GB, R$3.000, né? O que indica claramente que é golpe, tá? Porque você não encontra esse celular por nesse preço. iPhone 12 Pro Max, 256GB por R$3.800. Muito caro, muito barato também. Só que é golpe, certeza. E Apple Watch Series 7, 1GB RAM, 32GB. Sem 700 contas. Esse bagulho custa 3x. Tá 700 contas aqui. Acho que eu queria um Apple Watch dessa vez. Vamos lá comprar um Apple Watchzinho. Bora, bora. Qual o modelo desejado? Gostaria de um Apple Watch Series 7. Mas só uma pergunta. Está certo esses preços mesmo? Sim, correto. Estamos com uma plataforma aberta de desconto. Olha que legal. Dá pra ver vídeo no Apple Watch. Queria ver filmes escondidos da minha esposa. Daria para fazer isso nele? Não creio. Ah, ótimo então. Quanto custa ele com o frete? 700 Apple Watch. E o frete informa a sua CEP, por favor. Olha, eu vou pegar um CEP lá do Acre, mano. Acho que vou comprar 20 unidades do Apple Watch. Carai. Você consegue fazer isso? Que daria 14 mil reais. O cara até parou de visualizar minhas mensagens depois que leu 20 unidades, mano. Acho que o cara deve estar pulando pela casa dele com felicidade, mano. Abraçando o amigo Gopi. Você está falando, meu Deus, cara. É hoje que nós ganhamos dinheiro. É hoje, é. É hoje, é. CEP não encontrado. Sim, claro, consigo. Até mesmo que para mim seria ótimo. Como consigo com o pagamento. Via PIX. O valor do frete ficou 219 reais. Carai. Carai, que frete, hein, meu amigo. Vou querer 20 Apple Watch, então. Mais o frete. Vai dar 20.219 reais. Confirma. O porinho do cara deve estar brilhando agora, velho. Meu Deus do céu. Ok. Me passe o PIX. Chave celular. Nossa, o cara passou o celular, mano. Meu Deus, o cara falou o nome dele, mano. Valor 20.019. Será que é o nome dele mesmo? Após o pagamento, envia o comprovante para confirmarmos o apagamento e anexar o nosso sistema. Ok. Só um instante. Ele continua o processo para a finalização do pedido, mas é um vagabundo mesmo. Fiz o pagamento. Vou enviar o comprovante. Aqui está o comprovante. Aproveite e seja preso. Golpe esta. Mandei, mandei, mandei. Agora vou mandar um áudio. Vai trabalhar, vai trabalhar no PIX. Tá achando que a vida é fácil, é? Tá achando que a vida é fácil. A vida não morreu, não. Achou que ia ganhar 20 mil de bobeira. Achou, 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 achou errado. Agora vou esperar ver se ele vai responder. Bora ver, bora ver. Ah, o cara me bloqueou, mano. Nem me respondeu, velho. Ah, poxa. Ficou por suílio. Ó, gente, seguinte, mano. Eu estou aqui em outro dia aqui, né? Como vocês estão vendo que está mais escuro. É porque a luz do meu quarto queimou, mano. Infelizmente, vai ficar mais escuro. Mas bora trolar outro golpista aqui, mano. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo sim. Obrigado por perguntarem contigo. Valor dos aparelhos. iPhone 8 Plus, R$ 1.900. iPhone 11, R$ 2.400. 11 Pro Max, R$ 2.900. iPhone 12 Pro Max, R$ 2.400. iPhone 13 Pro Max, R$ 5.100. Com certeza, golpe na cara dura. Porque está muito barato, tá? Não é não. Não existe esses valores. Então, let's bora trolar. Bom, se tu está dizendo, eu nunca tive o iPhone. Eu pensei que eu vou trolar, mano. Teve outro golpista agora desse vídeo, mano. Mas eu com certeza pesquisaria, no caso, numa loja da iPhone, tá ligado? Para ver, fazer um comparativo de preços para saber se de fato aquilo ali procede. E se eu visse que estava muito surreal o valor, então já daria para ver que é um golpe, tá ligado? Mas, né? Falou assim, que ele dá golpe para não passar fome, né? Aí eu falei, pô, mãe, espera aí. Você está dando golpe nas pessoas. Você pode estar ferrando uma pessoa, fazendo ela perder todo o dinheiro. Aí ele, ah, mas que pobre que compra iPhone. É só rico que compra. Eu estou dando golpe nos ricos. Então, eu vou me fingir de pobre, mano. Vamos ver. No caso, é outro golpista, tá? Porque o outro me bloqueou e ele apagou o WhatsApp dele. Então, eu não tenho como passar para ele a trollagem de novo. Mas eu vou tentar me fingir de pobre aqui para outro golpista para ver se ele vai ter, né? Se ele vai ter um coração gentil com a gente, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Estou interessado no iPhone 12 Pro Max. É novo e lacrado na caixa? Sim. Todos os produtos originais e lacrados com um ano de garantia. Com certeza, né, mano? Um ano de golpe na tua cara. Não é golpe, não, né, moça? Esse dinheiro vai me fazer muita falta. Você me garante que não é golpe? Vamos ver se ela vai ter um coração quentinho. Em questão a isso, senhora, pode ficar totalmente tranquila. Não estou aqui para lhe prejudicar. Nossa, minha filha é de uma... Imagina. Filha é de uma puta. Qual seria a cor desejada? Azul. Não consigo nem pagar a escola do meu filho, Gabriel. Tamo com dificuldade até para comer. Dá para parcelar? Vamos ver, vamos ver se ele vai ter o seu upista, vai ter o coração quentinho, mano, de nos falar que é golpe. Consigo sim. Nossa, que filha é de uma puta. Pô, mas na moral, eu sei que tem casos assim, cara. A pessoa tira da boca do filho, da casa, tira do sustento, da família para conseguir comprar uma merda de um telefone desse que poderia deixar para depois e comprar um que daria só para ligar para poder falar com a família no momento importante, tá ligado? Mas não, o cara quer ostentar. E aí vai e compra, aí vai e acaba tomando na tarraqueta. Nesses casos aí eu falo bem feito. Que cara roubado, velho. Como que pode, cara? Preciso dos seus dados para envio do produto. Vou passar sim, só um momento. Mas antes, quero te enviar uma mensagem. Sou da congregação da igreja e quero te enviar uma oração. É um costume nosso. A todas as pessoas que conversamos. Tudo bem? Então vamos lá passar aí o recadinho para ela. Você está querendo passar golpe em pessoas pobres. Pessoas que estão passando fome. Ela acabou de falar que está passando fome e você quer arrancar o dinheiro dela, hein? Você vai ficar do meu lugar. Você vai ser o meu servo, lobista. Você vai ser o servo do capri. Eu vou te pegar, viu? Eu vou te pegar e vou dar uma bela malamolência nessa sua voltinha rosada, hein, meu? Não entendi. Ah, velho. Além de golpista, é burro, velho. Para de passar golpe para os pobres. Coisa feia. Golpista, fia da mãe. Vai trabalhar. Jamais sou uma pessoa idônea. Ah, tá. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí trolando os golpistas, fia da mãe aí que tem. E é isso, mano. Tamo junto. Muito obrigado e beijo para vocês. Bom, tá aí, gente. Mais um trolando golpista parte 2 aí da parte do Yuri Louco. Eu gostei pra caramba desse também. Foi muito engraçado. Mas aquele primeiro, mano, realmente o cara tem que arder, na moral. Mano, vou te falar a real, cara. É como eu falei no primeiro vídeo, eu falo aqui. Todo dia acorda o malandro e acorda o burro, inocente, entre aspas, né? Que é o ganancioso, por assim dizer, né? Que seria, no caso aqui, mais a ver com aquele chego de fazer aposta. Se bem que isso aqui é meio que uma aposta também que uma pessoa faz, porque ele não conhece a pessoa. A pessoa já sai passar uns dados bancários, pix, dinheiro, pra quem ele não conhece desse jeito, tá ligado? Mas todo dia sempre vai ter um golpista e sempre vai ter alguém que vai cair no golpe. Então cai quem quer, tá ligado? Agora, aquele cara falar que ele não tá nem aí, você não caiu no golpe, mas outros otários, outras pessoas bobas, trouxa, vão cair. Mano, esse cara, ele tá muito consciente que ele tá errando demais, mas mesmo assim ele vai continuar enquanto ele não for pego, tá ligado? É igual uma parada que eu já ouvi uma vez, que o bandido, né? Enquanto ele não é pego, não é preso, ele tá lá fazendo a bandidagem dele, roubando, matando, fazendo e acontecendo. Quando ele é preso e chega o jornalista e pergunta, vem cá, você se arrependeu disso que você fez? Ele falou, me arrependo, me arrependo, tô arrependido. Que nada, rapaz. Tá arrependido de ter errado lá no crime lá e ter sido pego pela polícia. Porque se ele não fosse pego, ele ainda ia continuar fazendo merda, tá ligado? É esses casos aqui também, mas enfim, né, cara, é complicado. Mas, gente, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o link do Yuri Louco está lá na descrição. E se vocês quiserem mais vídeos desse canal, vocês já sabem como é que funciona. Se tiver muito like up nos seus comentários, eu estarei pegando pra poder ver com vocês, tá bom? Embora esse daqui tenha sido um pedido de membro também, mas vocês também podem pedir aí nos comentários. Eu estou sempre olhando os comentários pra ver os vídeos novos com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau.